Uau, o reino da fitacola é mais distante do que eu pensava Vocês querem parar para esticarmos as pernas? Não, vamos continuar Espera, isto é um parque para animais Vejam só tantos diferentes Animais o quê? Oh, uau, eu vou adotar cada um deles Espera, Ben, isso não me parece uma boa ideia Ah, está tudo bem, acho que acabei de ficar cheio de alergias, avô Oh, Ben, devias deixar esses animais sossegados Já disse que estou bem Tu e os animais não são uma boa combinação Não é justo, eu seria o melhor dono de sempre Os animais dão muito trabalho Pode parecer que é só brincar e divertir Mas eles precisam de comida E de treino e também de ser limpos É trabalho duro Especialmente quando és alérgica a tarefas e a animais Isso foi um golpe baixo E tens feito um ótimo trabalho a cuidar dos germes nas tuas meias fedorentas Ah, mas porquê que ninguém acredita que eu sou capaz de ser bom dono? Admite que não és responsável em relação às tuas tarefas Isso é porque estou sempre a resolver as tarefas dos outros Com o meu fantástico alienomni-tricks O qual uso perfeitamente por ser muito responsável Então, isso quer dizer que vais ajudar-nos a limpar a carrinha? Ben? Tratar de tarefas Vamos ver Responsável, ora, ora Tratar da limpeza Isso é que era bom Se não fossem estas alergias, eu mostrava-lhes Eu seria um ótimo dono Ah, foi isto Ah, eu não sei quem tu és Mas tu não te vais querer meter comigo agora Ah, olha para ti És uma espécie de gato Cão, coelho, tu pareces um cão-cão-elhato Ah, eu sou esperto Ah, só três animais não sou Ei, não estou a espirrar Os meus aliens não devem ser alérgicos a ti Ah, 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 ah As minhas alergias, não Será que não sou alérgico a ti? Só há uma maneira de saber Sim, está tudo bem Vem cá, rapaz Aposto que um animal como tu consegue fazer truques três vezes melhores Ah, eu podia passar o dia a brincar contigo Pinte! 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 O que é isso?